Olá, minhas amigas e meus amigos, na defesa da democracia e do bem-estar social, contra a ignorância, a imbecilidade, o nazi-fascismo, alegrias, alegrias porque a alegria é a única forma de podermos fazer o que é possível, irmos em frente, não adianta chorar nem recuar, não adianta brigar nem gritar com raiva, é a alegria que mostra a nossa potência. Ciro Gomes ainda está no páreo, a diferença de pontos é de apenas dois pontos entre Moro e Ciro Gomes, entre o terceiro e o quarto lugar. O título deste vídeo é Muita Areia para o Caminhãozinho de Moro, é muito significativo, porque Moro surge como novidade, novidade velha, de saída ocupa um terceiro lugar com 11 pontos. Mas quem são esses 11 pontos do Moro? Exatamente aqueles antipetistas, aqueles que festejaram Moro ter colocado o Lula na cadeia de forma parcial, venal, de forma bem arrumada, a ponto de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. De saída, 11 pontos. Mas isso não quer dizer que o caminhãozinho dele vai conseguir levar essa areia toda ladeira acima. De saída é novidade. Eu vou votar no Moro porque o Moro é contra o Lula. Lula é um pessoal ainda antigo, porque já não votam mais no Bolsonaro porque o Bolsonaro é contra o Lula. Já não votam mais. A polarização PT-Bolsonaro acabou. A polarização Lula criminoso, Moro herói, Bolsonaro herói, mito do povo, acabou. Estão todos rachados, divididos. Olha aí o PSDB, o vexame que está dando o PSDB. Ganhe Dória ou ganhe Leite, o PSDB já caminha derrotado para as eleições. Então esta areia que o Moro vai ter que levar ladeira acima vai pesar muito no caminhãozinho dele, sobretudo porque vai chover em cima dessa areia. Bolsonaro tem muitas armas contra Moro, Lula tem muitas armas. Um debate de Lula com Moro em público vai ser uma destruição total. Então, meus amigos, a novidade que surge, Moro, em terceiro lugar, é residual. Isso não quer dizer que vai se manter. Isto é a novidade. Isto é o lançamento. Isto é aqueles filmes, A Missão 2, A Volta do Guerreiro 3. Quando fazem o primeiro filme é um sucesso. Quando volta o 2, o 3, a gente assiste os 10 primeiros minutos e diz, ah, é uma merda, não quero mais ver o resto. É mais ou menos por aí que vai caminhar, acho eu, a candidatura de Moro. Vai chegar uma hora que o caminhãozinho dele vai fraquejar na subida. Não vai conseguir jogar nem a segunda, nem de primeira. Talvez tenha que ser empurrado. E aí ainda tem chance para o Ciro Gomes, hein, Ciro Gomes? Pode bater a vontade no Lula. Quem sabe você consegue o seu terceiro lugar. Seja lá como for, minhas amigas, meus amigos. A campanha eleitoral está apenas começando. Lula disse que só em março vai definir sua candidatura. Tem muita água para passar por debaixo dessa ponte e muita água para cair em cima da areia do caminhãozinho de Moro. Porque, afinal de contas, quem é Moro na política brasileira? Um juiz de província de primeira instância, venal, parcial, condenado pelo Supremo, revista todas as suas condenações, delações premiadas, forjadas, ou não tem nenhuma prática política, vem da província com uma voz horrorosa que não tem nenhuma empatia, uma cara de que comeu merda quando era criança. A única vantagem dele é ter posto Lula na cadeia e ter ajudado a eleger Bolsonaro. Não há mais nada a ser dito. Não é político, não tem habilidade, não tem história. A sua única história é ter vindo do sertão do Maringá, ter vencido na província de Curitiba e ter tido projeção nacional, utilizando-se dos meios mais espuros possíveis dentro da jurisprudência brasileira. Então vamos ver esse caminhãozinho subir essa ladeira. Quem sobreviver verá. Estamos juntos, juntos. Lula bate todos, em todas as pesquisas até o momento. Mas ainda há muita água por debaixo dessa pote. Até lá estamos todos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Um abraço. Trudeau. Um abraço. Um abraço. Bem grosso. Um abraço. Obrigado.